Ué, mano, tem oito Messi, tem dois Challenger aqui. Nossa, tem o Mainlux de EZ. Você acha que se o Chaco resetasse ou pelo menos diminuísse alguns segundos por causa da Q, o Q ficaria muito AP? Ah, seria da hora, mano. Eu não acho que ficaria... É, na real ficaria, ficaria AP sim. É que eu sou suspeito pra falar, né? Mas ficaria AP sim. Mas eu vou jogar 3Hard esse jogo, tá? Vou ver se eu faço um explicativo aqui pra vocês. Eu vou pedir um cover aqui pra não tomar invade, porque tu tá ligado, né? Cara, tem EZ e Karma, velho. Essa bot lane é forte. Essa bot lane é insana. Insanamente insana. Melhor que tem. Vendo que o meu EZ tá de EZ, não tá de Lux. Semana que vem vai rolar um Ranked Health Challenger no NA. Coisa linda. Chutando os gringos. O bagulho vai ser insano. Dr Helio vai ser insano. E foi de fumo Cara, isso pra mim foi bom Que merda, velho Trolei, caralho, que roubado isso O pior é que eu ainda pensei nos caras me fecharem ali, velho Porque as vezes ficou muito tempo minha Bombado, né, velho Ainda bem Mas que loucura, hein, primo Ai, que merda Meu canário Nem fodendo, mano Usou aí seus 30 flashes Heróizinho nosso O que é isso? O que é isso? Ah, velho. O meu Atrox tá sendo solado no top, pô. Meu mid tá tomando gap. Aí é difícil, hein, velho, jogar. Eu falei que a live ia ser explicativa esse jogo aqui, eu nem tô falando nada, galera, porque tá difícil. O que é isso? 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 forte. Mano, eu dei B, velho. Dá pra eu farmar e pegar o item. Mano, esse game aqui eu tô muito forte. Não dá. Forget. É o Pimpas no Challenger. Cara, não sei o que item eu faço. Vou fazer um limiar, mano. Pensei em fazer a coletora, mas acho que eu vou de limiar. Pra proteger da Zoe. Eita, aí sumiu, hein. Aí, trolei. Puta, fiz cagada. Mano, se eu soubesse que eu ia dar esse dano aí, eu tinha ido na Zoe. Pedrinha, vem de subir. Caralho, ainda me tomou um tapinha, fi. Desintegrou. Mano, eu acho que se eu fizesse a mesma coisa na Zoe, ela ia morrer. Meu Deus. Olha a gameplay do primo. Esse pá não é GG ainda. Nossa, o primo foi brincar, mano. Oh, Juninho Oh, Juninho amassou, fi Toma então Quadra do Juninho GG Toma então esse quadra Do Junior Caralho, fi O Juninho só Caralho, fi O Juninho amassou, mano Tiraram a ranked E caiu o LOL